Sejam muitíssimos bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para este nosso programa de hoje, que se não me engano é o de número 80, a câmera está um pouquinho torta, vamos dar uma ajeitada, acho que melhorou. Nesta nossa luta para botar 365 vídeos no ar, nos 365 dias do ano de 2017, todo mundo já deve ter recebido no WhatsApp, ainda todo mundo falando sobre aquele monte de bizarris que a juizada arrumou lá no Flamengo e Vasco no domingo, e todo mundo já deve ter recebido, mas vale a pena deixar registrado neste nosso Diário da Vida Flamenga no ano corrente. Trechos da Súmula. Trecho 1. De forma assintosa partiu para cima de mim, tocando seu peito no meu. Trecho 2. Insistentemente segurava seu companheiro, tentando afastá-lo, mas ele ainda vinha por trás, pela frente. O pessoal do Meia Hora meteu, o pessoal que é muito competente nessa lista de clima de zoeira, meteu lá e fez o seguinte questionamento, isso é futebol ou 50 torres de cinza? Realmente essa Súmula, esta obra-prima, só vem coroar toda a lambança que a arbitragem fez, mas que é, como já disse, é justo. Cada campeonato tem a arbitragem que merece. Na notícia do Flamengo, tem aquela... Geralmente a gente só tem esses montes de coisas aventadas, nomes aventados para o Flamengo contratar, naquele período lá entre o Brasileirão e o início do Carioca, mas esse ano ou ainda tem um remanescente aí, ou já começou cedo. Estamos falando do Everton Ribeiro, o Rodrigo Caetano falou que houve a sondagem assim, mas que está muito caro, mas onde a fumaça, vamos lá, de repente no meio de ano o Pinto Everton Ribeiro seria muito bem-vindo, o pessoal vai reclamar, porque não vai ter lugar para ele jogar, mas enfim, o pessoal sempre reclama de tudo, tem que reclamar, porque depois desse final de semana foi o paraíso das reclamações, está todo mundo. A sociedade inteira reclamando dos juízes, o Flamengo reclamando dos juízes, o Vasco também reclamando dos juízes, a torcida do Flamengo reclamando do time todo, porque não ganhou, cedeu o empate no último minuto lá, daquela forma que a gente bem sabe, mas enfim, o pessoal está reclamando, o negócio é reclamar, chear de tudo. Tem até uma briga nova, saiu um novo vídeo promocional aí do nosso plano de sócio-torcedor, e eu já vi nego se engalfiando no WhatsApp, porque um achou legal, o outro não achou legal. Aí, um achou que o vídeo ficou agressivo demais, meio que incita a violência, o outro falando que ficou maneiro, porque resgata o espírito, o rubro negro e tal, e no final das contas está todo mundo brigando por causa disso também. Todo mundo que eu digo, de forma geral, não, nem vem no Twitter se tem essa briga, mas tem um grupo do WhatsApp que eu tenho, que eu estava quebrando o pau lá para essa porra. Ainda no quesito jogadores, Conca cada vez mais aparecendo nas imagens lá nos campos de treinamento do CT, eu estou até com pena do Conca, porque eu leio uma matéria hoje, dizendo que ele chega, a minha matéria dizia, mas como ele diz, ele chega a trabalhar até seis horas por dia. Pobre Conca, como ele pode suportar seis horas por dia de trabalho, que coisa, né? Mas tudo bem, estou de pilha. Realmente, seis horas de exercício físico por dia é bastante coisa assim. E ainda sobre as reclamações de domingo, Luiz Fabiano está chorando, porque há o risco de ele pegar uma suspensão, né? Eu vi até uma coisa exagerada, que talvez seja 19 jogos, mas não deve ser isso tudo, deve pegar dois ou três jogos e tal, ele está chorando, dizendo que com ele, ele é injustiçado, tudo é diferente. A bem da verdade também, ele está fazendo gol mesmo, já jogou umas cinco ou seis vezes pelo Vasco, acho que cinco, sei lá, e não fergou, então tira ele, bota o cara lá que fez o gol lá, o Pikachu lá e está tudo bem. O que nós temos mais? Bom, temos o jogo aí, né? Aquela, vou até dar uma dormida de falar, o jogo contra o Volta Redonda, agora na quarta-feira, pode ser, não dá para comemorar, mas pode ser que seja o nosso último jogo contra a Nanicada do Carioqueta na temporada. Pode ser porque, apesar da última rodada ser no domingo, né? O Flaflonca e a Sica, tem a galera Nanica aí brigando ainda para conseguir avançar as semifinais da Taça Rio. No grupo lá que o Volta Redonda está, o Fluminense tem nove pontos, a Portuguesa tem sete e o Volta Redonda e o Vasco tem seis, quer dizer, o Volta Redonda ainda está na briga nesse meio de semana. O Volta Redonda pega o Flamengo e a Portuguesa lá que está brigando junto com ele ali pega o Botafogo e no final de semana os dois têm jogos contra também a galera da Nanicada. Um pega o Macaé, o outro pega o Boa Vista. Quer dizer, não me surpreenderia se de repente pintasse aí o Portuguesa ou Volta Redonda furando aí o que seria o mais esperado ao começar o campeonato, que seriam Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo nas semifinais do Carioca. Mas enfim, o negócio é observar, é aquele jogo que para eles vale muito, né? Eles estão no ano, para eles estão no ano bom, né? Estão aí retornando à Série C do Brasileirão, estão felizes com isso. E para a gente, eu confesso que hoje, confesso não, né? Não tem nada a confessar, não estou confessando porra nenhuma. Hoje eu dei uma entrada, não bem que hoje ainda é terça, mas dei uma entrada na home do Flamengo, no Globosport.com, e nem sequer se faz referência sobre que time que Zé Ricardo vai mandar a campo. Ele também deve estar muito preocupado com isso. Vai ver lá o que vai fazer, já que tem viagem no final de semana, por exemplo, na Cariacica, ou vai meter um monte de reserva, ou vai meter uma mistueba lá daquela. Tanto faz, né? Nós temos elenco, é para isso. Apesar do povo ficar reclamando para cacete, nós temos um elenco aí que dá para fazer umas graças dessas, maiormente no estadual, maiormente num jogo que não vale nada. E é sempre bom para botar a molecada para brincar. E por falar em molecada para brincar, uma outra boa notícia que veio é que, já vem se falando há uns dois, três dias, que realmente Zé Ricardo não quer apressar, não quer queimar etapas e tal, mas pode ser que o Vinícius Júnior venha a participar de alguns jogos aí no Brasileirão. Tomara, né? Acho que tem que botar, né? Porque tem também, não é o Carioqueta, né? Que é uma bagunça. Mas no Brasileirão também tem uns joguinhos que dá para botar, né? Então a galera lá, tipo ano passado, o saco de pancada do ano foi o América Mineiro, que perdia para todo mundo. Então um joguinho contra o América Mineiro desse ano, sei lá quem vai ser, quem tiver lá pano de todo mundo, em casa e tal. Às vezes um jogo de repente contra um time mais de porte médio, tipo a Chapecoense em casa, se a gente já estiver ganhando, bota o garoto e tal, aí é bom, né? Não pode pegar ele e meter, sei lá, meter no jogo contra o Atlético Mineiro disputando a liderança lá no Mineirão ou na Independência. Aí realmente acho que talvez seja um pouco demais, apesar de achar que ele daria conta. mais, beleza, isso é uma boa notícia, a base sendo aproveitada. Um dia até teve uma briga num dos grupos de WhatsApp que eu tenho também, por brigando com a do Zé Ricardo, né? Alguém perguntou lá, quem você gostaria de técnico do Flamengo? Eu botei Zé Ricardo. Se tiver um outro técnico aí com os mesmos números de aproveitamento, que bote a molecada pra brincar, nem que seja no Carioqueta, que consiga tirar o time de uma posição complicada no Brasileirão e levar a disputar lá, pau a pau mesmo, não tendo estádio, foi o que aconteceu ano passado, né? Eu tô topando, mas eu acho que não tem. Além do mais, o cara é Flamengo, já tá na casa, né? Ainda tem o lado financeiro de economia, mas aí o nego tampou na porrada no grupo, porque o nego acha que não, que o Zé Ricardo, um acha que o Zé Ricardo é, ninguém acha mais ou menos, né? Um acha que o Zé Ricardo é um burro, um asno, um competente, outros acham que tinha que ser o técnico do Barcelona e tal. Sei que a porrada com o meu feio lá, o pessoal usou o termo chulos, eu particularmente usei bastante termos chulos, mas de pilha, que eu não tava brigando com ninguém, tava só dando alfinetadas, e a alfinetada do termo chulo que eu usei foi falar que eu preferi o Zé Ricardo, e se alguém por ventura fosse falar que preferiu o Jair Ventura, podia ir lá e, digamos assim, pra ser delicados, praticar sexo, vocês devem imaginar qual o termo que eu usei, né, com um termo mais chulo que esse, com o técnico do Botafogo, já que tem a galera que adora ficar babando o ovo de Jair Ventura, que é bom técnico, mas foda-se, é técnico deles lá. Deixa o Zé Ricardo no comando que vai dar certo, vai dar certo, o negócio é dar tempo pra trabalhar. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo. Tchau. Tchau. Tchau.